Música Salve salve galera Essa é mais uma edição do Almanacs coleções galera Eu sou Ricardo Ribeiro E galera Eu já dei uma palhinha pra vocês aí De algumas coisas Que eu já dei início Que eu peguei na Black Friday Agora no meio de semana E agora Prazer aí vocês agora Um unboxing completo Uma apresentação completa Das aquisições Durante o mês Tem coisas que eu peguei Online Outros itens que eu também peguei Na Black Friday Resumindo a história Dando início aí na minha Black Friday De aquisições Do Almanacs coleções Beleza Galera Quero trazer boas vindas Aos novos inscritos No canal Quero pedir Encarecidamente Que aquele que ainda não se inscreveu Vamos se inscrever No Almanacs Coleções Beleza Dando início Sem mais delongas Dando início Nossa Black Friday Galera Palinha da Crici e Perdi Tá Eu sempre faço lá E olha que eu consegui Primeiramente Essa figura aqui Vai aparecer aqui A coleção dela Aqui ó Consegui Se a gente vendo Galera Que massa Galera Isso aqui ó Originalzinho Da Hasbro Tá Deixa eu consigo Aqui Uma Originalzinho Tá Um Um Foco Ó Da Hasbro Coleção de 2014 Tá Um vem fácil Outro não Né Essa coisa do foco É um caso Será da Hasbro Agora vê direitinho Tá É É uma coleção Do Da coleção Do Animação Do Ultimate Spider-Man Tá Vai até aparecer A foto aqui Tá É Ficou top Ó Articulaçãozinho Do material Muito bom Tá Só a articulação Dele é ombro Tá Abraço Ombro Aqui E pernas Tá E cabeça Né Ó Os costos O material Ó Acabamento Muito bom Né E Ele tem aqui um sistema Não sei qual o sistema Seria dele Tipo um chute Né Ó Isso aqui Tipo Né Mas muito maneiro Ó É o Agente Venom Tá Flash Thompson O Agente Venom Muito maneiro Tem outro segura dele Pelo Acho que é o Marvel Land Acho mais detalhado Né Mas aqui vai ficar top Vai ficar maneiro Na coleção Beleza Deixar ele em pézinho Apesar que ele deve estar Sai daqui depois Né Que vocês estão vendo No fundo Que eu acho que Todo mundo quer ver Tá E esse Batman Aqui Da coleção Da DC A coleção Também O movimento Dele também É Só ombros E cabeça Não mexe A cintura Quase uma Estatueta Né Aí você tem Aqui Ele é da Deixa eu ver Se consigo Foco Se consigo Foco Nele Tá Tá 2016 Tá Da Matel Galera A coleção Da Matel 2016 Também Conseguei Na Marina Presente Consegui 10 reais Cada um Galera 10 reais 10 reais Por 10 reais Cada um Ó Pesso Muito Bom Tá Vou deixar Aqui um pouquinho Que eles Vão ter Que agora A A A figura Central Né Vamos dizer Que é o primeiro Veículo Que é apresentado Da coleção Master Universe Tá Da coleção Remena Tá Acho que você Que Angulo Vamos demonstrar Tá A coleção Master Of Universe É o Rotom Né É o Rotom Um veículo Do da Usado pelo esqueleto Na animação Muito maneiro Primeiro Eu acho Primeiro veículo Galera Detalhes Da caixa Tá Esse aqui Eu não sei Se é um dos Veículos Ou é A própria Montanha de Serpente Acho que é um dos Veículos Do esqueleto Né Detalhes Lateral Da caixa Ó O próprio Rotom Ó Ó Um dos Animais Usados pelo esqueleto Né Cenário De batalha Né Dele com o remen Ó A própria caixa É muito Bonita Tá Figuras Da Wave A própria A pouco Eu vou trazendo Né Eu tô conseguindo Essa Wave Traço agora o Rotom É Esse Aí tem os He-Man E o esqueleto Battle Armor Né É Esse Pig Ridge Uma antena Que eu já mostrei Pra vocês Aqui no canal Tem na coleção Né E agora Eu vou trazendo Aí O O Pig Ridge Ele não é Difícil De conseguir Ele não é Difícil De conseguir Tá Ele até Acho Na loja Isso ainda Então Dá pra te mostrar E trazer Aqui no canal Tá É Vamos Sem mais Vamos tentar Abrir Aqui Né Ó Cortando Aqui a lateral Ó Você corta Aqui Né Nossa famosa Tesourinha Corta Corta Né Parceira De todos Revis Né Review Né Ou Unbox Né Você corta Aqui Você puxa Aqui Você pode Né Abrir Todas as laterais Ó Ou pode Abrir Só uma E Puxar Aqui Ó Que você Vai libertar A peça Ou a figura Como cada um Queira chamar Né Libertando Da caixa Vou tirar Aqui Ó Tirei da caixa Né Aqui Tá a figura Deixa eu ver Ela se encontra Acho que tem Tem uns presílios Aqui Tá É Vou dar só um intervalinho Aqui E vou tirar E mostrar a figura Por inteiro Aqui Pra vocês Aí galera Agora livre Da embalagem Ó Livre da caixa Ó Aqui tá o Rotor Né Ó Primeiro veículo Da linha Ó Master Off No Master Master Of Universo Né Ó Do He-Man Ó Esse aqui é o Veículo Esqueleto O Rotor Ele tem um sistema Aqui embaixo Ó Você aperta Aquela rodinha Ó Ó Ó Ó Ó O bom Todos eles fazem Alguma coisa Muito maneiro Né Ele tem essa cara Essa cara Grande Os olhos Assim Acentuados Né Mas ele tem como se fosse Uma rede extra Ó Você coloca Acho que encaixa Aqui na frente Né Eu vou ver Como é que encaixa Isso aqui Galera Deixa eu ver Se encaixa de frente Acho que é de frente Ó Ó Como se fosse Uma rede extra Né Na frente Dele Né Não sei o porquê Né Isso aqui Ó Uma expressão Mais brava Você quer Apressar Uma cara Mais triste Né Tipo assim Tô metendo Retirada Né Tem As armas Ó As armas Acho que elas Perdem Aqui na lateral Ó Aqui na lateral Tá Ó É as armas Do esqueleto Né Aí vamos Aqui A outra Aqui Ó Aqui Outra Aqui Né Muito Maneiro E tem Esse negócio Como se fosse Tipo uma cabinha Né Galera Se você olhando Parece É um capacete Ciclista Né Ó Ó A embalagem Né Ó Ó Que ela pega Deixa eu ver Aqui Nas instruções Da caixa Galera Acho que ela encaixa Tem um lugarzinho De encaixe dela Que aqui ó Na frente E aqui pelas costas Tá Ó Tem um encaixe Ó Tem um encaixe certinho Tá Aqui na frente Que é tipo uma proteção Como se fosse uma cabinha Como se fosse uma cabinha Como se fosse uma cabinha Você encaixa aquilo pela frente Aqui Né Depois eu vejo se eu encaixo E mostro a vocês Mas o que eu quero mostrar mesmo Né Que ela vem aqui em cima Né Tem outros veículos Tem outros veículos também Né Que no início Tem que eles lançaram Foi lançado Mas foi cobrado Confesso a vocês Com preço bem Caro Né Aquela nave Com Com preço Piada Ó Tem aqui ele conduzindo Você pode botar ele conduzindo Tá Você até lembra Isaac Barra Davi falando Né Hey man Ele comandando aqui Ó Muito show Tá E esse é o review de hoje Galera Tá É um box Master Universo Né Primeiras aquisições Black Friday Do Almanac Coleições Tá Esqueleto Né Rotor Rotor Do Esqueleto É Batman Da Mattel O agente Venom Da Hasbro Tá Todos conseguidos Aí da Black Friday Beleza Ela quer pedir Aqueles que ainda Não se inscreve É Que ainda não Ativar As notificações Né Não perca Nenhum vídeo Do Almanac Coleções É Acompanhe Almanac Coleções Facebook Instagram E quem gostar Galera Dê seu like Dê seu joinha Eu vou encerrando Por aqui Tá Um imenso abraço A todos E até mais Tchau Tchau